Olá, seja bem-vindo. Me chamo Roberto. Tudo bem com você? No episódio de hoje vou falar para você, sobre a raça, Canindé. Os caprinos naturalizados no Brasil são descendentes dos tipos trazidos pelos colonizadores portugueses logo após o descobrimento. Devido ao processo de seleção natural que sofreram ao longo de várias gerações, esses animais apresentam alta capacidade de sobrevivência e alta prolificidade nas condições do Nordeste. Além de melhor resistência às doenças e parasitas e às condições climáticas severas, entretanto algumas características produtivas ainda podem ser afetadas, entre elas, as características relacionadas à reprodução. Assim como as outras nativas, a raça Canindé foi trazida pelos portugueses, também passou por um processo de naturalização, sendo reconhecida como raça pelo Ministério da Agricultura no ano de 1999. Hoje a raça já possui livro de registro genealógico. Vejamos algumas características da raça. Os animais dessa raça possuem Cabeça de tamanho médio e harmoniosa com o corpo Chifres dirigidos para trás, com coloração escura Orelhas pequenas a médias Pescoço delgado e bem implantado Linha do orso lombar reta Garupa curta e inclinada Ossatura forte, mas delicada Os cascos são medianos, escuros e apresentam bons aprumos Os pelos são macios, finos e não muito curtos nas fêmeas, e nós machos mais grossos e mais comprindos Pelagem preta com barriga, pernas e região ao redor dos olhos avermelhados ou esbranquiçados Vejamos agora sobre sua origem Aptidão, adaptabilidade, peso médio Sua origem é brasileira, sendo nativas do estado do Piauí São animais que apresentam 3 aptidões, leite, carne e pele As fêmeas da espécie têm peso médio que varia de 45 kg a 55 kg, com altura que varia de 65 cm a 75 cm Sua produção leiteira varia de 800 ml a 1 litro por dia No que diz respeito aos machos têm seu peso médio que varia de 66 kg a 80 kg, com altura de 70 cm a 85 cm No quesito adaptabilidade, são animais que apresentam grande rusticidade, sendo bem adaptados às condições do semiárido nordestino São caprinos ativos, com alta prolificidade e apresentam características fenotípicas bem definidas Além disso, são animais pouco exigentes e resistentes às doenças Vejamos alguns estudos sobre a raça Segundo estudos da MPAR, nas seguintes condições Em sistema de exploração tendo a pastagem da caatinga como principal fonte de alimento Com suplementação alimentar durante a época seca, sal mineral e água à disposição dos animais o ano todo Adotando estação de monta e desmame das crias entre 84 e 90 dias Os índices obtidos foram Taxa de parição variando de 80% a 90% Taxa de sobrevivência ao desmame variando de 89% a 94% Prolificidade de 1,6 por cabras paridas Proporção sexual ao nascimento de machos e fêmeas de 50% Parto simples média de 23% e parto duplos média de 66% Parto triplos média de 11% Peso médio ao nascer Macho 2,1 kg Peso médio ao nascer Fêmea 1,9 kg Peso médio ao desmame Macho 7,9 kg Peso médio ao desmame Fêmea 7,6 kg Peso médio da matriz adulta variando 35 kg a 40 kg Peso médio do macho adulto variando de 45 a 55 kg Segundo estudos de coelhos silvetiol 2013 Eles afirmam que, quando expostos à radiação solar direta, caprinos da raça caninder ativam mecanismos evaporativos para dissipar o excesso de calor ganho do ambiente, observando diferenças regionais na evaporação cutânea, sendo esta mais intensa na região do pescoço. Já, chagas da silvetiol, 2010, comprovaram que os caprinos da raça caninder respondem positivamente às condições ambientais de estresse térmico que lhes foram impostas, o que se consegue pela alta resistência a climas mais severos que estes animais possuem. Curiosidades sobre essa raça O nome canindé Alguns afirmam que a origem se deu de canindé que era a tanga branca, de algodão rústico, usada pelos escravos. Outros afirmam ter origem da região do vale do rio Canindé, no Piauí. Canindé significa faca pontuda, ou pedras ou lascas rochosas que serviam para afiar lâminas. Depois da grande seca de 1877, ocasião em que os rebanhos bovinos foram quase que totalmente exterminados, as cabras dessa pelagem foram encontradas em maior número no vale do rio Canindé, no Piauí. A cabra Canindé tem sua origem derivada da abritixa alpine e apuitevine. Essa cabra foi segregada no nordeste brasileiro desde o período colonial. Após anos de naturalização, acabou se consolidando com um tipo específico no semiárido conhecido atualmente como canindé. Considerações finais Esses caprinos estão sendo utilizados em cruzamentos com reprodutores de raças exóticas, com características fenotípicas semelhantes. Visando a obtenção de cabras de maior produção de leite, com uniformidade de pelagem e que apresentem condições de melhor adaptação ao meio. O rebanho estimado em mestiçagem é de 50 mil cabeças. Calcula-se que existam cerca de 25 mil cabeças classificáveis como, puras de origem. O baixo número de exemplares da raça impõe um risco de extinção. Assim, ações que objetivem a preservação destes animais são importantes para que não seja perdido este material genético de forma definitiva. Por exemplo, a exploração dessa raça caprina, deve levar em consideração programas de melhoramento que visem a preservação do patrimônio genético das raças nativas. Gostou deste conteúdo? Então não deixe de acompanhar a gente, para receber os próximos episódios. No Instagram e em Youtube. Até a próxima pessoal!